A Copa do Mundo FIFA pede passagem. Pegou! Bateu pro gol! Tá lá dentro. Pega o goleiro! Pode se tornar o herói do jogo. É gol! Pala pro fundo do gol! E é gol! Ele garante! Bateu pro gol! Ele acerta o pênalti. Todo um trabalho da comissão técnica, jogadores e expectativa da torcida nesta cobrança. Se perder, já era. É gol! Ele bateu e fez! O mundo nas costas dele. E Caio chegou a hora. Ele tem que ter frieza, Vilani. Pode acabar agora. É gol! Acabou!